Música Fala aprendiz bruxo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um Papai Noel de lata. Vamos ao vídeo? Para o nosso Papai Noel de lata nós vamos precisar de uma lata de qualquer coisa. Aqui eu estou usando uma lata de Nescau, mas pode usar de qualquer coisa. Pode até fazer com garrafa pet. É só tirar aquela pontinha que tem. EVA na cor. Cor de pele clara, vermelho, branca, dourada, preta e EVA estampado. Não precisa ser exatamente esse. Se vocês tiverem, usam um mais parecido com o Natal. Ou podem usar o EVA vermelho também. Eu vou usar esse daqui. Papelão. Uma bola de Natal. Que dê praticamente do tamanho aqui. Não precisa ser exatamente. Ou uma bolinha de isopor também. E uma bolinha vermelha. Algodão. Ah, e o preenchimento. Que eu esqueci. Se vocês não tiverem, pode usar o algodão também. Não tem problema. Nós vamos pegar a nossa lata e contornar. No papelão. Pronto. Assim. Agora vamos deixar esse de lado. E vamos encapar a nossa lata. Com o EVA vermelho. Vermelho normal, tá? Não com glitter. Nós vamos pôr ele aqui. Assim. Vamos marcar. Assim. Vamos ver mais ou menos até onde que vai dar. Bom. Mais ou menos é até aqui. Mas sempre coloque em dois centímetros a mais. Assim. E agora vamos recortar. Assim. Vamos pôr aqui. E contornar. Aí, ó. Viu como os dois centímetros fez a diferença? Olha. Agora nós vamos encapar. E aqui embaixo é a mesma coisa. É só pegar a lata. Colocar aqui. Contornar. Recortar. E colar. E eu esqueci a cola. Mas você já sabe. Pronto. Ficou assim. Aqui ficou com remenda. Mas não tem problema. Não vai aparecer depois. Agora aquela parte que nós cortamos. Nós vamos contornar ela aqui. Vamos recortar e colar o EVA aqui. Agora nós vamos pegar o nosso EVA. Cortar quatro centímetros aqui. E uma faixa. E vamos recortar. Já fiz. Agora nós vamos passar a cola aqui. Aí vamos pôr deixando um espacinho pra cima, ó. E aí já aproveita, ó. Já coloca na mesma remenda. Eu cortei a bola de Natal no meio. E agora nós vamos pegar o EVA. Cor de pele clara. Nós vamos cortar um círculo de três centímetros por diâmetro. E vamos colar ele aqui. Se sobrar aqui, não tem problema. Nós vamos colocar a barba. Ficou assim. E agora vamos contornar aqui. Assim. E vamos recortar. Assim. E vamos colar aqui. Agora nós vamos pegar o algodão. Vamos passar cola aqui. Assim. Vamos pegar outro pedaço. Vamos colar aqui. Agora nós vamos pegar o EVA preto. Vou fazer dois centímetros por trinta. E vou recortar. Assim. Ficou assim. Agora vamos pegar o EVA amarelo. Cortar um quadrado. Quarto por quatro. Vamos recortar. E agora nós vamos cortar dois quadrados dentro. De um centímetro e meio. Por 0,5. Vamos fazer isso duas vezes. Assim. E vamos recortar aqui no meio. Assim. Agora vamos pegar aqui. A nossa faixa. E vamos passar aqui. Até aqui no meio. Mais ou menos. Assim. E agora vamos passar cola aqui. Aqui em tudo. Nós vamos pegar aquela parte. Que a gente colocou. E vamos colar aqui em cima. E agora. Vamos colar esse daqui. Aqui. Assim. Agora vamos deixar esse daqui de lado. E vamos fazer a barba. Nós vamos abrir o nosso algodão. Desse jeito aqui. Vamos esticar ele aqui. Assim. E vamos recortar essa parte aqui. Que está mais grossa. Assim. E agora vamos colocar aqui. Nessa parte aqui. A parte de trás. Vou colar tudo. Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Pronto. Já fiz. Aqui é só fazer um triângulo com algodão. E aqui é só abrir ele. E colar. Ficou assim. Nós precisamos fazer o outro bigodinho. Nós vamos pegar ele aqui. Dar uma abridinha. E aqui nos cantinhos. Nós vamos deixar mais fininho. Assim. Já passei a cola. E agora vou colar. Assim. E agora vou passar cola aqui. Pegar a massinha de biscuit e fazer uma bolinha. Massa de biscuit na cor de pele clara. E vamos colar aqui. Assim. Agora nós vamos pegar o EVA preto e fazer duas bolinhas. Assim. E vamos recortar. Assim. Fiz os olhinhos de biscuit. Assim. E agora fiz uma boquinha. Vermelho. Assim. Vou passar cola. E vou colar. Embaixo do narizinho. Assim. Desse jeito. Nós vamos pegar o EVA vermelho. E com um molde de cone. Do tamanho que vocês acham que vai ficar bom no seu Papai Noel. Dependendo da sua lata e da sua cabecinha. Né? Nós vamos fazer o molde e recortar no EVA. Assim. E agora vamos passar o EVA no ferro. Pra ficar mais mole. Assim. Agora vamos passar a cola. E vamos colar aqui. Desse jeito. Assim. E agora vamos virar ele pro lado. E vamos passar cola aqui. Pro chapéuzinho ficar assim. Agora eu vou pegar o nosso EVA vermelho com glitter. E vou fazer umas faixas pequenininhas. Assim. Assim. E vamos ir colando desse jeito. Pronto. Ficou assim. Vamos pegar a nossa bolinha vermelha. E vamos colar aqui. Aqui na pontinha. Pronto. E coloquei umas pérolazinhas brancas aqui. Mas não é obrigatório. É do jeito que vocês quiserem decorar o seu chapéu. Agora nós vamos passar cola aqui. E vamos colar. Bem aqui. Assim. Agora nós vamos pegar o nosso EVA vermelho. E vamos cortar o EVA. Vamos marcar 5,5 por 9. E vamos recortar. Assim. Vamos fazer isso mais uma vez. Assim. Já recortei os dois. Agora vamos pegar a cola. E vamos passar na ponta. E vamos enrolar. Assim. E vamos colocar um pouquinho de preenchimento aqui. Bem pouquinho. Não precisa de muito não. Vamos pegar o EVA preto. E vamos desenhar um coração. Só que uma parte tem que ser maior. E a outra tem que ser menor. Assim. Vamos fazer isso duas vezes. E vamos passar cola só nos cantinhos. Não vamos passar cola no meio. E nem aqui nessa ponta aqui. Também não vamos passar cola. E assim. E vamos apertar só as pontinhas. Vou pegar a tesourinha e vou pôr aqui. Para não ter chance de não grudar. Agora vamos pegar um pedacinho pequenininho de preenchimento. E vamos ir colocando aqui dentro. Vou colocar e depois mostro para vocês. Assim. Agora vamos passar cola aqui. E colar. Assim. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Eu aqui no caso já fiz as duas mãozinhas. E agora nós vamos colar as mãozinhas aqui. E colar. Assim. Dos dois lados. Pronto. Acabei. Nosso bonequinho ficou assim. Ah. E eu coloquei um algodãozinho aqui também. Dos dois lados. Ficou assim. E aí aprendiz de bruxo. Gostaram do nosso papai noel? Ele ficou muito bonitinho. Não é mesmo? Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like. E acionem o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Tchau galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.